Projeto Pascal Político moderno Te elevando cidadania e participação Nós queremos ser Big West Nós queremos ser jovens proativos Nós queremos ser Nós queremos ser participativos Nós queremos ser Essa formação também nos remete a olharmos um pouco para dentro sem, no entanto, deixar de parte as questões externas que têm a ver com os nossos governantes daquele tipo e que fazem a gestão daquilo que é o iranho público Mas, para nós podermos exigir desses também nós temos que estar capacitados, temos que estar informados e temos que ter informação A Assembleia Nacional é um órgão que representa e defende o povo Sabemos nós que o primeiro papel se calhar um dos papéis mais fundamentais da Assembleia Nacional é legislar ou fazer com que o país está pensando sobre uma direção sobre lei A primeira função que nós entendemos segundo o entendimento do grupo é que a Assembleia Nacional tem como primeira função legislar As organizações da cidade civil não têm não têm tido uma participação direita naquilo que são as decisões governamentais Há ou não distribuição das riquezas? E a nossa conclusão foi que sim há distribuição das riquezas para os cidadãos Entretanto há uma série de fatores que às vezes condicionam na distribuição equitativa desta mesma riqueza Normalmente esse é o desafio das mulheres que estarem engraçadas engraçadas na sociedade ao ponto de fazerem ouvir a sua voz e terem uma uma relação de saúde mental estado acima porque são bebês indiscriminadas Então o grupo abordou oito temas o primeiro é a violência contra a mulher violência doméstica contra a mulher Normalmente quando nós somos mulheres estamos num meio social a violência doméstica é sempre obdica por elas mesmas porque normalmente quando você aceita que uma pessoa agride você e você não dá queixo à autoridade para fazer cumprir a pena pela agressão é você mesmo que está se meter no ato você está querendo ficar sendo agredida Os problemas que os deficientes normalmente encontram destacamos como número um a exclusão social estamos presenciados estamos presenciados com os nossos dos nossos amigos familiares ou por mais que são várias vezes escolhidos de algumas atividades sociais Nós queremos ser participativos Nós queremos ser Nós queremos ser Jovens proativos Nós queremos ser participativos Nós queremos ser levar o pensamento levar o pensamento positivo a juventude a criatividade e a comunidade nós queremos ser nós queremos ser Nós queremos ser Nós queremos ser Quando nós dissemos sociedade civil nos referimos a sociedade não política portanto era suposto no sentido mais largo é sociedade civil todo o povo quer dizer todo o povo é que se chama mesmo sociedade civil que é diferente da sociedade política sociedade política são aqueles que se revenham num partido político ou estejam a exercer o poder político na governação todo aquele que não se revenha num partido político não tem cartão de militante de um partido e não está em exercício direto da política é parte da sociedade civil Agora quando está numa associação cívica numa associação de camponeses numa associação de empresários numa associação de mulheres então dissemos que pertence a própria sociedade civil organizada é uma questão científica recente de que a sociedade civil é todo o povo mas a partir do momento que esse povo se junta em pequenas comunidades para uma finalidade que tem a própria sociedade civil organizada então essa sociedade civil organizada é que tem um olhar externo à sociedade política como não é parte da sociedade política então está fora e ao estar fora ela usa dois papéis ou a manutenção do poder porque concorda ou então a pressão contra o poder quando discorda vamos nos envolver para resolver os nossos problemas da comunidade toda a juventude vamos resolver para resolver os nossos problemas da comunidade toda a juventude vamos resolver Nós queremos ser jovens proativos Nós queremos ser Nós queremos ser participativos Nós queremos ser jovens proativos Nós queremos ser